Dez dias depois da passagem da tempestade tropical Filipe, chuvas intensas que fustigaram as cidades de Maputo e Matola, a província de Gaza e Iambane voltaram a testar a resistência das infraestruturas e resiliência dos moçambicanos na forma como lidam com as mudanças climáticas. A chuva devastou tudo o que encontrou, levou junto até sonhos de quem via no pequeno negócio uma forma para sobreviver e, por que não, para viver. No limite entre a cidade de Maputo e o município de Matola, encontramos-nos concretamente neste ponto da drenagem. Aqui a situação é caótica, as casas estão totalmente submersas, perderam-se quase todas as coisas, inclusive os negócios de algumas pessoas que vendem por este ponto. Eu perdi as minhas coisas, velho, que eu fiz aí, mas as cadeiras com as minhas mesas, sim, já não consegui recuperar aquelas coisas, porque aquelas coisas estão estragadas. Casas submersas, mobílias uma por cima da outra, comida aqui nem se vê, tudo foi levado pelas águas. As crianças por aqui partilham o chão com a mesma água que terão delas o sono. Moradores do bairro Luís Cabral dizem que não sobrou nada, nem mesmo a esperança. Por isso, pedem resposta das autoridades competentes. Eu já não ouvi, entendi mais tarde, porque a água entrou no sábado, entrou seis horas no meu quarto. Foi seis horas, mas outras pessoas já tinham entrado, porque na minha casa já é uma casa um pouco levada. Não, eu sou chamado de Laurence Samuel, na verdade, a chuva não foi tão boa, estragou muitos bens das pessoas, só que hoje não conseguimos ir ao serviço devido a essa água estar dentro das casas e não podíamos deixar assim. Só não sei, estou me a pedir ao governo se pode ver, se pode ajudar. Não sei se pode nos retirar do sítio ou arranja outro sítio para a ação do bairro. Produtos alimentares e postos elétricos estiveram também na lista do que viu uma devastação sem precedentes, onde a luz não ilumina mais a vida dos moçambicanos. O sol até já nasceu, mas o novo amanhã para os munícipes da cidade de Maputo continua longe de chegar.